Fala aí galera mais um vídeo difícil falha aqui gente e vai logo deixando o like eu tô aqui e deixa o like mesmo eu vou matar aqui e eu quero saber eu vou só com caçã e tentar eu vou tentar fazer uma amizade não gente não é nada disso que vocês estão pensando é só jogo normal mesmo eu vou nesse modo aqui mano Tá bom né Ema, bola bola na mão lá E aí, mano, toma nos feitos. E aí, mano. Vem cá. E aí, mano, catilando, é? Catilando, é, mano. Catilando, é? E aí, mano, e aí, mano. Tem espinal, viu, mano? Fica calada, viu? Fica calada, mano. Fica calada, viu? Fica calada. Fica calada, viu? Fica calada. Fica calada, amizade. Fica calada, amizade. Fica calada, né? Toma. Ai, meu Deus do céu. Hoje é o dia. Eu vou caçado também, né? Deixar aqui, ó. Eu não vou cair aqui, mano. Eu não sou de tal coisa de pular aqui. Pular aqui mesmo, né? Porque... Olha um raquinho aqui, ó. Olha um raquinho. Já vão começar pecando as coisas. Dezoito no jogo, mano. Ai, ai. Pelo menos eu... Acaba essa partida logo. Eu acho que vai sobrar duas... Pessoas. Rângula. Armas. Eu já tenho. Eita, gente. Eu não coloco aqui. Eita, gente. Vamos aqui, mano. Porque a gente... Vamos... Ai, tem um calo ali, hein? Eita, achei que eu ri, hein? E agora sim. Eita, mano. Ai, que choque. Só não encontrei sapato. Eu só não encontrei sapato aqui. Meu amor, solo. Aqui, achei o sapato. Urra. Eu nunca vi. Tu. É de dois. Agora que eu me lembrei. De dois, mano. É de dois. Agora que eu me lembrei. Toma. Aí, ó. Toma. 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 Morreu. Morreu. Bebê. Uou. Eu sou muito bom, gente. Nesse jogo aqui, mano. Sou muito bom, mano. Sou muito bom, mano. Nesse jogo aqui. O que foi? Pega. Porque isso daqui tá coisado, né? E vocês sabem como é a minha vida. Uou. Eu sou muito bom, velho. Eu sou muito bom nessa miséria. Uou. Eu sou muito bom nessa miséria. Eu sou muito bom nessa miséria. Eu gosto de atrapalhar, mano. É bom que eu já tenho uma tinta e vinte e seis balas. Daqui. Pelo, vai. Pelo, vai. Pelo, vou perto. Muita gente. O que tem eu pra fazer? Bola rápido, gente. O cais tá vindo pecar a gente, mano. Não. Pera, Maria. Eu tô casando. Pera, Maria. Ô, carinha. Linda de bebê. Ei. Ô, gente. Eu sou muito bom nesse negócio, gente. Deu pra mim. Vou bem aqui. Vou ficar com a arma. E avança. Ô, meu irmão. Eu acho que tá uma coisa aqui. Fica aqui, ó. E... Toma. 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 Fala, Maria. Ô, Maria. O caminho tá aparecendo aqui. Toma. Vai. Não. Foi não. Foi não, gente. Morreu, morreu. Bem de leitinho. Morreu bem de leitinho, minha amiga. Tem que falar aqui. Toma. 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 Morreu, morreu já. Morreu, gente. Toma. Não queria. Não queria te matar, viu? Toma. Toma. Aí, ó. Toma. Toma. Não foi, mano. Mas bola, tenta. Tenta, tenta. Eita porra, minha cesta. Toma. Tu. Pum. Assistei. Assistei. Toma. Toma. Me cai. Muito. Tu. 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 O rotulho. O cara cai. Que morre, gente. Mano, mas o cara ficou com vida pouca, viu, mano? Pouca, mano. O cara ficou com vida pouca. Mas tudo bem, né? Mas tentei. Sou muito bom nesse negócio. Tá isso que o cara morre. Ah, meu Deus do céu. Eu vou logo colocando minhas roupas. Desculpa, gente. Eu falei palhavão. Pera. Tem aqui. Tem uma coisa aqui. Não tem. Tem aqui. E a cama. Boa. Eu tenho que ler a coletinha. Coletinha dois. Bola aqui, né, gente? Eu quero saber, gente. Por que só vive isso daqui. Então, vou de novo pra gente. E eu vou dar um pausa aqui.